3 e Fala aí pessoal, beleza? Hoje com mais um vídeo, essa vez que eu não perdi, cara, modo Snipe Pra gravar uma série nova aqui no canal Que se chama Toma Madeirada, cara, uma série nova aí Que eu não vi no canal, então Vamos lá, tô aqui com o DS, Thorzinho Eu também tô fazendo essa série aqui no canal Inovando, se chama Toma Madeirada Essa série, viu galera? Série nova aí, galera Série nova, vamos que vamos Tô inventando hoje Tô patenteando ela Ô, o DS, você tá imitando Eu imitando você, eu que inventei Como assim eu que inventei agora, hein? Tá travando Matei já, deixa eu ver se vai tá bugando Ah, velho Lagou aqui, lagou aí Lagou aqui, lagou a chá Bora Sério, toma uma Madeirada Que é nova aí no YouTube Ninguém nunca fez Sério, toma uma Madeirada Aí, ó, já tão tomando a Madeirada pra mim Toma uma Madeirada, moleque Vou ficar em primeira aqui Mano, vou ficar em primeira nessa parte aí Vou jogar focado, mano Vou pensar em quê? Vou pensar em quê? Vou pensar em pênis voadores Pênis voadores é mais emocionante Viru de asa Olha, o Madeirão não teca não Será que não fazendo trocas aqui, ó? Ah, não, mano, como assim, velho? Double kill, moleque Madeirão é power Vai, 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 vai Rapaz, só que é esse Madeirão é power, é power, é pau do É power Power, nossa, bela referência aquele, ó Referência Nossa, tomei Melhor Madeirão é o melhor Madeirão do Agrest Ah, não, mano, o cara pulou do lado aí, ó Ajuda aí, time, ó Não mora, mano, tô muito ruim, mano Não dá pra dar QS com Madeirão, me dá uma agonia, velho Não dá, é muito torta, velho É tensa, velho Mais torta que a minha rola Aquela rola que é assim, do, né, que é pular, tá ligado? É, mano Aquelas rola bem puladas, assim, apontando o forte, tá ligado? Ai, moleque Sai esse boomerang, tá ligado? Meu Deus, me ajuda aqui, caralho Ó, mano, vocês tão brincando, vocês tão na base, mano Para, velho Eu tô tentando pegar os HS aqui, mas tá difícil dar na cabeça, mano Eu tô entrando no meio de todo mundo ali no PVP, tá ligado? Tô na base dos caras, tô na base dos caras, tô na base dos caras Ah, os caras estão na roda, então Tô tomando tiro muito easy, isso não é espossibre Ah, de hoje quero ser... Ah, meu Deus Deixa eu matar, deixa eu matar, sai Meu Deus, tô ouvindo, se não é que eu estou, se não é que eu estou Tequei, obrigado E eu finalizei E eu finalizei Só tem cinco balas, velho Tá aqui, velho Ah, mano, olha essa bosta, mano Toma na cara aí, trouxa Toma um piercing, só Eu ia doido, caralho Nossa, que é gás bonito, hein Tô nervoso Tô roxando Tô roxando no madeirão Tô nervoso, velho Toma aí Só na cabeça, caralho Toma lá com os caras, velho Vai lá, Tom Tem cara nas nossas costas, será? É chain pillers, chain pênis Corre, corre, corre Ninguém mata, mano Ninguém lembra Mais um na cabeça Mais um na cabeça Madeirão é só na cabeça, caralho Meu Deus É o cara de graveto Vai tecando aí Vai tecando aí Devia ter um madeirão com trinta bala, né, velho Na moral É o Winchester, sete isso Acho que é sete Mas o Winchester as vezes mata numa bala, mano Tem sim, tem TK, caralho Era pra ser HS essa porra Ai, 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 ai Me ajuda, me ajuda, me ajuda Nossa, era pra ser piercing, viado Tô chegando a pista em madeirão Tô chegando a pista em madeirão Tô chegando a pista em madeirão Madeirão dá tico nos dois TEC os dois, tu ligado? Aham, madeirão é assim mesmo Eu vou lá pra... Ó o madeirão, ó Vou ser TEC o primeiro Você tira tipo 80 de dummy Nossa, moleque Ó o madeirão power chegando Ah, vou jogar sério então, velho TK HS em um Moleque Nas costas Moleque mito aqui, ó Ah, o cara parou pra atirar Ah, mano Eu dei o rodo No mapa todinho Pegar os cara de costas Chego lá e morro Ué, muito... TK mais um, hein O cara bugou Tirei que madeirão é tão ruim Que o cara parado Tomou TEC Eu tirei que madeirão E TECou de novo Nossa, valeu É na cabeça, moleque Vai não ter escapatória Pulou aqui, Du Parei Opa, pulou aqui, pulou aí Nossa Nossa senhora Eu vi uma cabeça voando ali Agora, valeu Cuidado o cara pular em cima de você, meu Deus O cara aqui, ó Vai, cuzão Uma boa estratégia aqui, ó Smokezinho aqui, ó O cara vai pular Na cabeça Pula aqui Só na cabeça, moleque Pula aqui Pula aqui Eu protejo, eu protejo Pula aqui Boa, moleque Ui, é quase que eu peguei Olha os outros lados que eu protejo Ah, os caras tão na base ainda, ó Na cabeça O Du achou o pixel da cabeça ali, mano É, fio Tô vendo a cara É, só tá Só, só Hatshups Ah, peguei o pixel também Hatshups Ô, o cara pulou, 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 pulou do outro lado Ô, meu madeirão matou com uma bala só, mano Meu madeirão é mágico, velho Nossa, que Hs bonito, velho Ô, matei três ninhos Ui, eu ia ser na cabeça É, porque nós tamo TECando, né, Du É, TECs do mapa O cara tinha acabado de nascer, eu acho, velho Ah, é verdade, eu vi o parto dele ali Pela referência Nossa 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 Olha o EBR Vem comigo, vem comigo Ah, não Vem comigo, vem contigo Me rap aqui vocês Vou acabar esse aqui, ó Vou morrer, vou morrer, vou morrer É meio É meio É meio É meio É meio É meio Ah, não, Bang Ô, vocês tá vendo que quando o cara joga de madeirão o cara não faz kill, mano? O cara não consegue fazer kill, velho Eu consigo, moleque Eu sou chave, moleque Não, cê tá com 22 aí, pouco kill Ah, mas eu não Ah, se fosse um... Ah, eu retorto igualzinho Cês são gêmeos Mas eu ia chave, moleque Eu tava até fazendo o cabelinho igual meu, só que ele deu errado ali Opa, opa, opa Ele botou tinta de cenoura no... no Baku Ele errou na medida, botou... cor cenoura no Baku Ele ia fazer o quê, Du? Ele queria fazer o cabelinho igual meu, mas botou... Ele queria batidar o cabelo, pô Botou tinta de cenoura no Baku Saiu laranja Saiu meio super saiadinho Costa aí, galerê, costa aí Ah, ficou tipo chimbinha do... Tô aqui, tô aqui Tinha da greche Ajudei na direita aí A esquerda tem Tô aqui, tô aqui Tá escondidinho ali, velho de 10 Ah, mano Nossa, que é que é? Costa, 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 costa Costa, 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 costa Mata costa, que eu tô aqui Pequei Pequei Pequei, aqui ó Peguei, 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 tem outro Tem outro Tem outro Tem outro, o cara tá pulando aí ó Oi carai Aham Meu Deus Costa de uxo, costa de uxo Rapaz, que... 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 play é essa hein, velho? Olha o cara que vai no Paranauê aqui ó Ah, o cara paradão, velho Calma, eu cheguei pra te ajudar Morri Ah O cara enfiou o madeirão em mim Ah, eu vencei antes Nossa, mano, eu tô muito doente, mano Que delícia, mano Nossa, velho, não dá pra jogar de madeirão, velho Costa, costa, costa Ah, caralho, esse cara tá dando a volta, mano Ele tá dando a vida, velho Ele tá dando a vida, velho O cara fica dando a volta é porque tá dando a vida, mano Meu Deus, 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 meu Deus Ah, velho, quase Baguinho que eu estou estuprado Tomei realmente Ah, mano, o tiro desse madeirão é muito escroto, velho Sai da bala, vai lá pro inferno Eu matei um albifaco também Como é que é? O albifaco tem uma sabada de uma facada aí, ó Aí, morreu Meu Deus, cara Tô louco, mano Os cara tão dica, mano Os cara tão... Mano, eu não acerto uma... Uma bala de madeirão Não consigo, velho Mira, mira Sem dar QS, não É, não pode dar QS, mano Meu Deus, ele não consegue mirar, não Eu não consigo mirar sem dar QS, mano O bagulho é louco, ia trocar rápido Tem que dar uma cravadinha de mira, velho Tem que dar uma cravadinha de mira, velho Meu Deus, agora eu tô ousado, hein? Só vai moleque Ah, tá sem mira mesmo agora Ah, não, cara Não, cara Cara, não é assim. Vou passar o top, vou passar o top. Mano, tá foda isso aqui, velho. Olha como eu tô fazendo. Meu Deus, velho. Eu não comando. Eu não consigo atirar ninguém, velho. Só escapando. Nossa, o Josh já tá apanhando. Nossa, caguei. Bandeirão, você mira no cara e atira, a bala não vai, a bala vai torta. Vou ficar miradão agora. Olha o Silica, mas vou ficar. Ah, não, mano. Não vira o Zika. Bora, 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 caralho. Acabou a bala. Ah, mano, é foda. Mouse e Gugu ainda. Vou ficar mirado aqui. O cara nas costas aí. Ah, não, mano. Não consigo matar a minha... O madeirão parece a minha rula de torta. Você dá o kick, a bala vai lá pro inferno. Vamos sair daqui, ué. É por isso que eu tô ruchando aqui, nervoso. Nossa, moleque. Vamos, 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 vamos. Ah, nossa, sim. Zika vírus, zika vírus, zika vírus. Mata o Zika, mata o Zika, mata o Zika. Tô aqui, mirado aqui em cima. Tem dois que te vi, morrer um. Vou me foder, vou me foder rude aqui. Ah, eu tô protegendo do lado de cá. Ah, peguei um aí. Tem outro, tem outro. Ah, tomei costa, 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 costa. Torna, sua esquerda. Calma, calma, calma. Aqui eu achei. Tem outro. Ah, tô reto. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ele tecou eu, tecou eu. Tá aí, o bonézinho do pirata aí, ó. Dei helmet, eu dei helmet. Ele já tá puta, mano. Mais um, mais um, ótimo. Peguei. Dei helmet no cara, velho. Mais outro, mais outro. Boa! Nossa. Dei helmet. Dei uma gasp muito pedido no cara, velho. Edu continua o aparelho aí, ó. Mano, eu tô suando, velho. Tô suando. Não, eu juro pra você que essa partida eu tô suando, velho. Tô nervoso, velho. Tô nervoso, velho. Boa. Esse smoke aqui tá reinando, hein. Ah, moleque. Vai pra não, velho. Ah, moleque. Ah, não, mano. Não, cara. Ah, o cara me deu uma bola, velho. Olha o cano desse madeirão. Fode aqui. Morre, morre, Edu. Morre, Edu, vai. Não tem como. Ó o pirata. Ó, tô morrendo. Tô morrendo. Realmente, realmente. Eu vim, velho. Eu mirei certinho na cabeça dele pra dar helmet. Ah, não. Desisto. O cara tava miradinho. Esse cavilhas tava miradinho. Isto... Isto não é espossible, cara. Tequei lá, ó. No canto lá. Costa a tua costa. Mano, esse cara só faz isso. Só vem pro baixo, é, velho? É, tá dando a vida, mano. Ai, meu Deus, cara. Desiste. Pegou, atacou. Mano, eu tenho que ir uns mil cada. É a mesma coisa que ele tá fazendo. Pegar todo mundo na costa agora. Ai, ai. Todo mundo na costinha. Falou, falou. É nóis, niggas. Peguei, Juxo. Ah, na hora que eu dou a volta, eu vou matar todo mundo. Peguei. Vou colocar aqui. Ó, pegaram a costa. Nóis. Tá saindo nossa bala. Nossa bala. Nossa bala. Meu Deus, cara. Cinco bala é meu peru, velho. Juxo, tá nervoso. Ai, tô nervoso. Será que eu estou em lagoinha? Não, vou passar o to ainda. Vou focar agora. Não, vou passar o to ainda. Vou focar agora. Tá nervoso. Juxo, tá nervoso. Ah, que merda, mano. Acho que dá, hein. Tudo certinho. O cara me pegou ainda. Como é que é, Tó? É que você escutou, maluco. Você é surdo, não é surdo. Toma na fuça, filha da puta. Ó o cara aí, Juxo, do celular. Nossa, que mala cagada foi essa. Dei um beijo nele. Como é que é, Tó? Nossa. O Juxo cagou em todo mundo. Continua sem passar. Como é que é, Tó? Ó o cara aí. Mata ele. Mata ele. Já pra você. Mentira. Mentira que eu não consigo matar mesmo. Tequei. Ai, caralho. Errei tudo. Foi. Ele também não conseguiu uma balança. Ah, matei agora. Ah, velho. Ah, mano. Ah, não, cara. É foda você dar o quick certinho, velho. Se tivesse contra a arma, eu teria acertado, mano. E a bala vai lá pro inferno. Olha isso, mano. Ah, não tem... Mano. É, tudo errado, velho. Nossa. Tudo errado, mano. Tá tudo errado. Então é isso, galera. Presta o curtir do vídeo, cara. Se você gostou, você já sabe, cara. Deixa aquele like no vídeo aí. Vamos bater um milhão de likes aí no vídeo, cara. Canal do DS. Canal do Tó na descrição do vídeo aí. É nóis, cuzão. Valeu. Falou. Fui. Igualmente, moleque cara que assistiu minha visão aí, moleque. Larga o like aí. Vamos dar mais like nessa porra aí do que pecadas de madeirão nesse vídeo. Canal do Tório do Mano de hoje tá na descrição, mano. Seita o like. Tamo junto, galera. Abaço. Falou. Tchau.